Música Vamos preparar o nosso coração mais uma vez para entrar na presença do Tadosh Baruch. Você pode acessar o ambiente da revelação do Deus vivo agora. Você pode acessar o ambiente da Shekinah, do Deus eterno, aqui no templo e nas casas também. Que os anjos do Shabat nos conectem a uma realidade poderosa neste Pesach. Que a porta do futuro, chamada Yeshua Hamashia, nos leve a transitar em níveis profundos, intensos. Em níveis mais altos de revelação. Que a presença do nosso Deus, nos conecte agora à presença do Tadosh Baruch. Que o fogo, que o fogo que está na presença mais elevada do Deus vivo, que os anjos do Shabat nos conectem agora. E que neste período de peça, neste período de peça, nós vivamos mais e mais profundamente e intensamente. Que os anjos do Shabat agora conectem cada família, cada casa. Que esta semana nos conecte a mais uma realidade portempeosa do Deus vivo. Que a luz, que a luz do Deus vivo nos traga a presença, a Shekinah. Que a luz do Deus vivo nos conecte agora ao ambiente da revelação do Deus eterno. E que nos abra a porta do futuro mais uma vez, mais um dia, neste período de peça. Levante a sua voz, igreja. Levante a sua voz. Chame as portas do futuro. Chame as portas que nos conectam à sabedoria mais elevada. Chame as portas que nos conectam ao ambiente da glória. Chame as portas do entendimento, as portas da revelação. As portas, as portas de revelação. As portas da graça, as portas do amor, as portas da força e do juízo. Nos conecte agora, Senhor, nos conecte agora ao ambiente mais alto. E lá usemos e governemos toda a nossa história. Usemos e governemos toda a nossa família, toda a nossa geração. A nossa família, toda a nossa família, toda a nossa família. Bendito seja o nome de Iá. E que a casa mais linda, o lugar mais belo, aonde habita uma geração curada. Que a casa mais linda, o lugar mais belo, aonde está um tzadik, aonde está um justo. Aonde este justo governa a sua geração. Que este lugar seja entronizado agora. Que este lugar seja levantado. Que este lugar seja visualizado pelo ambiente da glória. E que nós acessemos esse ambiente da glória. Em nome de Yeshua Hamashia. Se você crê nisso, aplauda o rei bem forte. E que você crê nisso, aplauda o rei bem forte. E que você crê nisso, aplauda o rei bem forte. Quando nós estamos atentos aos lugares Nós não perdemos tempo Viu irmão? Esperava que os irmãos chegassem mais cedo hoje por ser feriado Porque a igreja estava aberta desde as sete horas Quando nós temos mais tempo na presença de Deus Mais nós podemos acessar o ambiente da glória Mais do que falar, mais do que ler, mais do que ouvir alguma coisa Nós temos e vamos ser aquilo que o Cordeiro deseja que nós sejamos Neste período de Pêssar Neste período de Pêssar Nós estamos ouvindo coisas grandiosas do Abba Nós estamos ouvindo grandes revelações de Deus Que nos conecta ao ambiente Que viveremos amanhã Meu Deus Vou dizer de novo O Espírito de Roma saia de você Existem pessoas aqui com interesse de estar aqui, irmão? Meu Deus Vocês gastaram todas as suas forças aonde? Existem pessoas interessadas em estarem aqui? O mundo O mundo Está passando por juízos e juízos E nós Que estamos debaixo de uma proteção Debaixo de uma verdade De uma virtude bíblica Nós estamos Escondidos Diante dessa realidade Você está vendo aí Mais do que um, dois casos Você está vendo aí Escancarado na televisão Principalmente Aqui no estado de São Paulo Um ataque direto às vidas No início da semana foi lá em Blumenau 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 Foi no sul Depois foi aqui na creche Depois de novo no hospital Agora aqui No interior Preste atenção, amado Não é à toa Que o diabo está pedindo sangue Nesses dias Não é à toa Que o maligno está correndo Atrás de sangue Mais sangue De vidas E nós temos que Estar na mesa No modo No tempo certo Eu quero falar três coisas Rapidamente aqui De tudo que você já ouviu Para quem está me assistindo aí Na descrição do vídeo Tem links para você Acessar cursos E outros vídeos nossos De peça De tudo que nós já estamos ouvindo E incansavelmente Eu quero falar três coisas Apenas aí Coloca primeiro para mim Peça É um tempo Olha aí Peça Colocou? Peça Rapidinho Peça É um tempo De você Vencer a orfandade Não é este Atenção Me ajudem Me ajudem Por gentileza Peça É um tempo De você Vencer a orfandade E vencer a orfandade Irmão Não é Não é outra coisa Senão Você mergulhar No amor De Deus Grave muito bem Essas três coisas Que eu vou falar Os pastores vão vir em seguida Amém Grave muito bem Porque nós não estamos aqui Todos os cultos nossos Não são apenas Mais um serviço Mas é um altar levantado E todo altar levantado Tem resposta E a resposta de Deus Para você É Neste tempo De peça É um tempo Para você Vasculhar Verdadeiramente Se você Já venceu A orfandade Se você Já venceu O espírito De orfandade Que domina O povo Religioso Quando você Conhece Seu pai Yeshua Que leva ao eterno Quando você Conhece Um pai Quando você Conhece Um Moshe Quando você Conhece Uma paternidade Que te dá destino Você Vence a orfandade A orfandade Que habilita Olha só A orfandade Que habilita A depressão Nas pessoas A orfandade Que habilita O medo Nas pessoas Este tempo De peça É para você Estar dentro De casa Entendendo O que o teu pai Diz Feche as portas Passe o sangue Nos umbrais Feche as portas Olhe para a mesa Não é para olhar Para a janela Tem muita gente Em peça Que fica olhando Na janela Mas e se Olha lá fora Olha o que está acontecendo Não Em peça Quem está Entretido Com a mesa Em peça Quem está olhando E comendo Com a mesa Em peça Quem está olhando Sentando e sentados A mesa Não tem tempo E nem espaço Para abrir a porta Para a maldade Porque quando Deus Te manda sentar A mesa Quando Deus Te manda sentar A um nível De comunhão Quando Deus Te manda sentar A um nível De expressão Artística Dentro da igreja Quando Deus Te manda Sentar a mesa Da palavra Quando Deus Te manda sentar A mesa Da adoração Sentar a mesa Do louvor Você não se preocupa Querido Preste atenção Se você está Preocupado com o mundo Se você está Preocupado com as finanças Se você está Preocupado com tudo Neste tempo De peça Entenda uma coisa Você está falido Desde já Mas se você estiver Olhando para o cordeiro Na mesa Sobrenaturalmente O cordeiro vai te levar Para o outro lado Tem pessoas Que deixam As coisas do mundo Roubar a alegria Nas festas Nós não podemos Ser roubados Nas festas Nós não podemos Perder tempo Nas festas Nós não podemos Perder tempo Diante de um altar E há um altar Aberto Diante do mundo E muitos Estão perdendo tempo Existem reuniões Góspeos Por aí Gigantes E sequer falam De peça Mas estão prontos Preparados Para colocar um coelhão Prontos e preparados Para distribuir Ovo de chocolate Para a igreja inteira No domingo E falar que Jesus morreu E ressuscitou Sim Ele não morreu Numa sexta-feira E muito menos Ressuscitou no domingo Não Ele não morreu Numa sexta-feira E nem ressuscitou no domingo Te enganaram Querido Porque Ele Ressuscitou em um shabat Ele ressuscitou No dia que nós estamos virando agora 17 de Nissan Estamos finalizando 16 de Nissan Para 17 Te enganaram muito Ah não Isso é coisa de judeu Vamos ver para a história Irmão Vamos para a história Da realidade Se ele morre No dia 14 de Nissan Dia 17 É que ele ressuscita Eu creio nisso Ah é sexta-domingo É quarta-sábado Dia 17 Só fazer as contas Não vamos entrar Nesse conceito Primeira coisa Neste tempo de peça Deus está curando A nossa orfandade E aí Até quando você vai ser órfão De pai vivo Até quando você vai ser órfão De pai vivo Até quando você vai ser órfão De pai vivo Há um pai chamado Yeshua Que se faz como pai Para nos ligar ao pai E há Yud-Rei-Vav-Rei Enquanto nós Não nos mergulharmos Nessa dimensão De paternidade Dele Nós não somos curados E nós Não vencemos a orfandade Por favor Deixa a tela É a mesma É a mesma base Por gentileza Pode colocar a próxima Segunda coisa Que eu quero falar Aqui bem rapidamente Cada um desse assunto Daria para fazer uma aula Uma série aliás Segunda coisa Que Deus está fazendo Neste tempo de peça Trazendo justiça Para a nossa vida Mas não é essa justiça Onde o teu inimigo É condenado Não Sabe qual é a justiça? A justiça Que Deus traz em peça É colocar ordem No desenho original Da nossa alma E muita gente Vai dizer agora Então eu não quero Porque colocar ordem Na nossa vida Requer muitas Abnegações Requer Disposição em dizer Isto não mais Esta atitude não mais Este comportamento não mais Deus está fazendo isso Colocando ordem E estabelecendo O desenho original Da sua vida Quando Deus faz isso Quando o eterno faz isso Ele nos alinha A um propósito divino Pleno Absoluto Neste tempo de peça Você está Olhando para uma porta Como diz O nome O nome da série De peça Neste ano Você está olhando Para uma porta Do futuro Mas só vai Acessar o futuro Porque nesses todos os dias Nós estamos olhando A porta Nesses todos os dias Nós estamos acessando A porta Mas vai permanecer Lá do outro lado Se você abrir mão Do antidesenho Ah é que eu fui ungido Pastor Mas meu propósito Não é ser pastor Então abnegue a unção Ah é que eu fui ungido Obreiro Mas eu não Abnegue a unção Quando nós vivemos O antidesenho Ele não nos faz prosperar Aí é porque eu nasci Dentro da igreja religiosa Abnegue a religião Então Para viver o que Yeshua Hamashi De fato Tem para você Como desenho Eu abneguei Muitas coisas Na minha vida Emprego E Belos salários Eu abneguei Para que irmão? Para ouvir De gente De gente Presunçosa Mentirosa Que eu estou aqui Como líder E sou mercenário Só que não é a fala De quem vive Um antidesenho Que me determina Não é a fala Da ralé Que me determina Quem me determina E estabelece Ordem em mim É o meu Deus Quando nós Olhamos algo E denunciamos O próximo É porque nós Denunciamos emocionalmente É porque nós Estamos fora Do antidesenho Aliás Fora do desenho Estamos vivendo O antidesenho O antidesenho Original Que neste tempo De peça Você lave a cara Da discórdia Lave a cara Da mentira Lave a cara Do pecado Lave-se tudo Tire todo o fermento E diga Senhor eu quero viver O meu desenho original Eu quero estabelecer Justiça sobre mim Porque Yeshua Falei isso ontem Quando Che Estava diante De João Batista Me batiza Eu não posso batizar Você é perfeito Não Eu preciso ser batizado Para cumprir a justiça Entre os homens Para cumprir O meu desenho Aqui na terra Terceiro e última Colocação que eu faço Para passar para bispo Por gentileza Já se prepara Aqui em cima Por gentileza Se prepara Aqui em cima Terceiro e último Este tempo de peça Está na tela É um tempo De provisão E este tempo De provisão Nos liga Aos rios de ouro Nos liga Ao entendimento Ali Por gentileza Nos liga Ao entendimento Este tempo De provisão Nos liga E estabelece A parnaçá Do ano Dois momentos Importantíssimos Para você Acessar O A quantia Necessária Para toda a sua vida No próximo ano Tishrei E Nissan Rosh Hashanah E Yonteruah E Peça Esses dias É onde Deus Está selando Toda a nossa Provisão anual Irmão Nós vamos passar Pelos ciclos Das festas Novamente Mas aqui Em Peça Se abre A porta Para que os rios De ouro Nos conectem O rio Que traz provisão Traz volume Traz força Traz Traz estabelecimento Todos Tem aula Sobre isso Estude Essas aulas Só que preste Atenção No negócio Deus Não Financia O antidesenho Vou repetir Deus Não Financia O que ele Não quer Ai apóstolo Eu estou fazendo Isso Mas não está Dando certo Deus não está Prosperando Não é Para você Para você fazer Então Porque Deus Não financia A obra Que não é dele Deus não Financia O negócio Que não é dele Deus não Financia O contrato Que ele não Assinou Ele não tem Justiça Onde ele Não está Sobre você Por que Que não está Dando certo Porque não É para você Não é Eu vou repetir Mais uma vez A provisão Está Naquele Que estabeleceu O desenho Original Na sua vida É desenho Original Deus vai prover Não espere A provisão Para cumprir Um propósito Cumpra Que a provisão É estabelecida No propósito Vou repetir Ai eu vou Vou fazer Se Deus Abençoar Típico Típico De gente Inoportuna Da onde O pastor Não ensina Tipo de gente Assim Se Deus curar Eu faço oferta Se Deus me abençoar Eu oferto Se Deus fizer isso Eu faço aquilo Ingratos Para não dizer Outra coisa Se você tem Algo na sua vida Não está dando certo E você é Teimoso Ou teimosa Deus não vai financiar Agora se você tem algo Parece impossível Está no desenho Da tua alma Absolutamente Tenha certeza De que a provisão Virá Absolutamente Absolutamente Muitas pessoas Estão vivendo O antidesenho A programação Errada Enquanto você Continuar Através de Yeshua Ao Ahavá Ao amor Que nos cura Da orfandade Segundo Deus está Trazendo justiça Sobre a nossa vida Ordenando Estabelecendo Princípios Que você vai viver Estabelecendo Limites Sobre você Estabelecendo Lugares Geográficos Físicos Espirituais E por último Por causa de tudo isso Do amor Que cura A orfandade Da justiça Que estabelece O desenho Original Por causa disso É que virá A provisão Não queira vir provisão Se você não for curado Da orfandade Que não vem Não queira vir provisão Se você Não estabelecer Ordem e justiça Na sua vida A provisão É a última coisa Que virá Escute o que eu estou falando Escreva Aí no papelzinho Da sua agenda Na Bíblia E prove o Senhor Não o profeta Prove o Senhor Do que Ele está fazendo E falando pra você Arravar Justiça E provisão Essas são as três palavras Que eu quero começar O culto de hoje Se você crer nisso Aplauda o Eterno por isso E ative Oh Who Aplauda o Eterno por isso Eton but O poder que sempre é dor O doce leão O doce leão O doce leão O doce leão O leão O leão está rugindo Oh, ele ruge, ele ruge Oh, ele ruge, sim, ele ruge E ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge, ele ruge E vou ficar lá, até te encontrar Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada E vou ficar lá, até te encontrar Eu vou, eu vou subir o monte, e muitos desistiram E vou ficar lá, até te encontrar Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada E vou ficar lá, até te encontrar Mais perto, diga! Mais perto do monte, mais perto da face Espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória, mais perto da morte E o medo quer me parar Então, então me tira o medo Que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Vendo forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Eu vou subir o monte Que muitos desistiram E vou ficar lá, até Até te encontrar Eu vou entrar na casa E vou fazer morada E vou ficar lá, até te encontrar Diga mais perto, cante Mais perto do monte Mais perto da face Espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte E o medo quer me parar Pega suas mãos e diga Então me tira o medo Sim Que me faz dizer, Moisés, isso vai em meu lugar Me faz E me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Chuva forte é você Vento forte é você E o que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre você Eu também vou subir Será que subimos mesmo? Será que estamos dispostos, irmão? Será que estamos dispostos A deixar que quando ele bater na porta Na nossa vida Nós, de fato Decidimos abrir a porta pra ele Que você decida isso Que você decida verdadeiramente isso Não haverá um dia Que ele descerá Haverá um dia Que o céu se rasgará Até lá cantarei Até lá proclamarei Suas verdades Suas promessas Diga assim, nós Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem à terra Vem à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar E nós não pararemos de clamar E nós não pararemos de clamar Até que o reino de justiça Vem à terra Vem à terra E o justo governe Nós não pararemos de clamar E 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 nós não pararemos E nós pararemos Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Estamos batendo a porta Estamos enchendo as taças Até que tu venhas Com tua justiça Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Desperta a tua igreja que te ama Pra orar e clamar até o teu retorno Se pedimos segundo a sua vontade Ele nos ouvirá e nos responderá Dizemos sim, amém, pra sua vontade Dizemos sim, amém, pra sua vontade Se pedimos segundo a sua vontade Ele nos ouvirá e nos responderá Dizemos sim, amém, pra sua vontade